E aí galera, quem é muito bem? Beleza? Aqui quem fala é o Nauberto trazendo mais um vídeo. E nesse vídeo, galera, trazendo pra vocês aqui uma notícia que pode não ser muito boa pra você que tá esperando o World of War esse ano. E também tá esperando o Days Gone, né? O jogo exclusivo para o PlayStation 4 que foi apresentado na E3 do ano passado. Por quê? A Sony lançou um vídeo no início desse ano, na verdade no primeiro dia do ano, mostrando alguns jogos que iriam vir ao longo de 2017. Então, nesse vídeo, vocês estão conferindo ele aí de fundo, a gente tem alguns jogos que a gente já sabe que vão sair esse ano, né? Como, por exemplo, o Gran Turismo Sports, tem o Horizon Zero Dawn. Tem alguns jogos que a gente não tem certeza, que é o Detroit Becoming Human, porque o produtor da Quantic Dream falou no Twitter que não tem nada confirmado. Então, basicamente, foi um erro da Sony ter colocado o Detroit Becoming Human nesse trailer, né? Que mostra os jogos de 2017. Mas, por enquanto, não tem nenhuma confirmação se realmente vai vir. Talvez tenha até sido um desencontro, né? A Sony pensa em lançar em 2017, mas aí a empresa não confirmou e acabou indo lá no trailer sem querer. Mas, de qualquer forma, não tem nada confirmado aí pro Detroit. Mas, a notícia mais importante é que nem God of War e nem o Days Gone apareceram nesse trailer. E já quebra totalmente aquela expectativa da gente de um jogo ser lançado esse ano. Porque eu tenho trazido um vídeo recente pra vocês falando justamente sobre isso, né? Que o produtor falou recentemente no Twitter que o jogo já estava jogável do início ao fim. Então, você já pode jogar God of War do início ao fim. Obviamente, vai ser completamente bugado, porque ele não finalizar o jogo, ainda tem muita coisa pra ser construída. Mas você já consegue jogar o jogo do início ao fim. Isso é uma coisa comum no mercado, já falei isso pra vocês, que é comum as empresas finalizarem, pelo menos, a partir da gameplay até o final. Mas sempre faltam algumas coisas, cutscenes, serem finalizadas e várias outras coisas, pra que o jogo realmente entre no estágio gold. Isso é normal na indústria. E a minha expectativa é que o jogo realmente lançasse em 2017. Aquele já foi finalizado a parte de história. Então, toda a parte agora de finalizar o game, né? Ou seja, consertar bugs, colocar texturas e finalizar ele, deixar ele realmente polido. É uma coisa, teoricamente, entre aspas, rápida. Então, possivelmente ele poderia ser lançado em 2017. Mas esse vídeo aí da Sony, né? Deixa esse negócio no ar. Será que ele vai ser mesmo lançado em 2017, cara? Porém, aquele negócio, né? O Detroit Become Human, ele pode não ser lançado esse ano. Os produtores não confirmaram. Eles falaram que foi um erro da Sony ter colocado. Então, possivelmente ele não vai ser lançado esse ano. Vai ser lançado só em 2018. Então, também pode ter sido um erro da Sony em não colocar o God of War. Ou até mesmo uma surpresa, né? Ela não quer divulgar agora que o jogo vai ser lançado esse ano. Pra que eles possam revelar isso num evento mais importante. Como o E3, por exemplo. Então, mesmo que ele receba uma data pra 2017. Ele pode ser adiado facilmente. Porque a Sony, normalmente, não coloca seus jogos no mercado. Faltando algumas coisinhas pra serem finalizadas. E só porque tem uma data precisa lançar. A gente já viu isso várias vezes. O God of War várias vezes foi adiado, né? O Ascension foi adiado, o Uncharted 4 foi adiado. Então, normalmente, os exclusivos da Sony, eles são adiados várias vezes. Porque a Sony em si, e também a produtora do jogo, quer que o jogo saia realmente bem polido, né? Até pra manter também essa expectativa alta dos jogos exclusivos serem bons e bem finalizados, bem polidos, etc. Então, acredito que mesmo que o jogo tenha uma data pra 2017, ele pode não ser lançado em 2017. Eu acredito que vai ser isso. Mas, o que eu espero é que realmente ele seja lançado em 2017. Porque eu quero muito jogar o God of War. O que importa mesmo aqui é a opinião de vocês. Quero que vocês digam o que vocês esperam pra God of War, né? Já que ele não apareceu nesse trailer, o que você acha que vai acontecer? A Sony realmente guardou a surpresa pra um E3? Ou ele realmente não vai ser lançado em 2017? Também fala sobre o Days Gone, né? Se você tá guardando ou não. Eu vi aquela gameplay que a gente viu na E3 algumas vezes depois. De ter conferido ela ao vivo no evento. E eu vi algumas coisinhas ali que eu não gostei e não tô tão ansioso pro game. Mas, preciso ver outras coisas pra que o jogo crie algum hype em mim. Mas, de qualquer forma, ele também não entrou nesse vídeo aí da Sony. Então, comenta aí a sua opinião sobre isso. Eu vou ficando por aqui. Galera, fica ligado que mais tarde vai ter um outro vídeo aqui no canal, beleza? Fica com Deus, um abraço e fui.